Muitas igrejas, muitos ministérios, para na realidade levar o evangelho do poder em ação. Por muito tempo eu tenho visto muitos testemunhos como pessoas saírem impactadas de culto, pessoas saírem embriagadas do poder de Deus. E o que apóstolo Cauê hoje isso causa em mim? Causa hábitos. Qual que é o hábito que você tem diariamente? Porque se na realidade você não tem hábito de orar, de jejuar, de subir a um monte, porque tudo isso há uma diferença. Quando você sobe o monte, quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão com Deus, quando você entra no seu quarto de oração, você vai ganhar mais sensibilidade à voz de Deus. Agora, quando você lê a Bíblia como um livro, você não consegue ter esse acesso. Agora, quando você crê que a palavra de Deus é real, então o próprio Cristo passa a se tornar real. A pergunta hoje é, Jesus é real para você? Porque se ele não é, eu quero te apresentar ele real para você. Amém, amém. Então recebe-se Jesus. Pastor Cauê, a manifestação da unção, nós vamos entrar daqui a pouco, falar mais sobre a unção, que existe várias manifestações, sinais. E a cura? Existe uma unção específica para a cura? É um dom de curar? Porque eu sei que acontecem muitas curas no seu ministério, mas como é que acontece isso? É, na realidade eu fui buscando muito ao longo do ministério, e nas escolas proféticas, né, nos grandes generais de Deus, nos homens ungidos do Senhor, que hoje carregam tal autoridade, poder, unção, e manifestam isso. Então eu comecei a ir atrás deles, dessas pessoas que manifestavam isso. Então o princípio está na transferência, na impartição. É que você entendeu da transferência. Sim. Mas quem te ensinou sobre a transferência, você falou, é desse jeito eu tenho que ir atrás. Eu vi, mas depois eu observei, depois eu fui entender a realidade. Ah. Dos grandes homens de Deus lá atrás, como Catherine Kuhlman, como Benny Hinn, como esses homens que hoje manifestam, que já passaram, deixaram um legado, como tive do lado de um dos grandes apóstolos, o Fred Berry, ministrando. É, conhecido. Tive grandes oportunidades de receber, só que não basta você só receber uma imposição de mãos. Tem um padrão, tem que caminhar junto, você tem que entender, tem sérios princípios que a gente vai passar passo a passo para você desfrutar agora sobre cura, né, que o Senhor entrou no assunto de cura. Hoje, eu estive em São José do Rio Preto, ministrando agora, e eu vi pessoas que eram surdas de nascença voltar a escutar. Eu tenho visto pessoas com nódulos sumirem instantâneos. Eu estive em Portugal, ministrando, o Senhor, Ele me afirmou que aquela mulher que eu orei por muleta, ela não ia precisar mais da muleta. E no outro dia, depois a gente orou, ela não precisou mais de muleta, ela veio sem muletas. Então, é muito real. Então, não é uma cura genérica que eu vim apresentar hoje aqui no Podercash. É uma cura real, é uma cura genuína, que realmente existe, tá? Eu costumo dizer que milagres não acontecem, eles são provocados. E no limite que você provoca esse milagre, você ativa a sua fé nos três níveis de fé, que é o natural, o sobrenatural e a inabalável. Isso tem níveis, o dom de fé tem níveis. É sobre isso também que eu quero falar, sobre o dom de fé, sobre como você ativar, sobre como você manifestar o dom de cura, porque tem vários tipos de cura. Por isso que lá no livro de Coríntios, fala sobre dons espirituais e sobre nove dons do Espírito Santo, tá? E esses dons espirituais, fala sobre dons de cura. Então, a cura são dons específicos, tá? Que vamos entrar nesse assunto, falando sobre como você ser curado emocionalmente e físico, que é o que a gente tem visto e muito. Fala das emoções, como ser curado das emoções já pra providão. Uau! Cura das emoções, porque nós o que mais encontramos hoje, dentro da igreja, fora da igreja, pessoas feridas, tava até comentando com o pastor Cauê, que logo, logo nós vamos estar lançando um livro. Esse livro, eu esqueci de falar com o pastor Cauê, eu coloquei da primeira parte, cura emocional, e a segunda parte eu coloquei um livro que eu já tinha escrito, cura física. Então é dois em um. Se prepara, vai ser lançado aí logo, logo. Um livro que fala da cura das emoções e cura física num livro só. Vai explodir o livro. Amém! E como faz pra cura emocional? Muita gente doente na alma, com certeza o pastor deve estar encontrando aí, que ministra no Brasil inteiro e fora, né? Até na Europa já foi? Então, como é que recebe essa cura emocional? Então, eu tenho visto muitas pessoas, como o senhor mesmo disse, pastor, inclusive, elas dentro do ministério, elas por anos de ministério, filhos de pastores, pastoras, ministros, e elas com depressão. Os próprios ministros. Muitas pessoas estão dentro de ministérios, que na realidade, isso é um trauma. Lá do passado, isso encadeou, ou até mesmo eu costumo dizer que são cativeiros, né? Que a sua alma entrou. Eu não tô falando até que você está endemoniado, entenda isso. É um problema almático que precisa de uma desintoxicação, tá? Você vai precisar entrar em um processo, o primeiro processo que Deus fez comigo, tá? Não foi no Google, não foi outro ministério, foi comigo, foi uma experiência própria. Eu, pra mim, conseguir vencer a síndrome do pânico, eu tive que bater de frente com ela. Eu tive que chamar ela pro ringue. Então, hoje eu tenho a perguntar pra vocês que estão nos assistindo, qual é o seu maior problema na sua emoção? Você tem medo de... Você tem medo de hoje pegar um microfone e falar em público? Você tem um medo de sair na rua? Você tem medo de ser feliz na sua área sentimental? Qual é o seu problema emocional? Qual é o seu maior trauma? Então, o primeiro passo, pastor, é chamar ele pro ringue. Seu problema você chama. Você tem que chamar. Você vai ter que bater de frente com ele e você vai ter que mostrar que Deus é a base da sua vida e que Deus é o Senhor da sua vida. E quanto você não tiver essa ousadia ativada, que na realidade é a fé, você não vai conseguir vencer nada, tá? Nada na sua vida. Por isso que até mesmo eu aprendi, muitas das vezes, a gente passa em ministério e vê pessoas passando muitas provações e outras abandonam o evangelho por conta disso, por conta que tá vivendo um momento de processo de deserto e faz disso uma murmuração e vive uma maldição. Eu quero te convidar a fazer disso um gatilho, pra você se tornar quem Deus quer que você se torne. Isso. Lute contra isso. Não é aceitar, é tipo um conformismo, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, ou você faz dos problemas que você está passando hoje de um gatilho, ou você vai murmurar e vai viver uma vida com problemas e dificuldades, que não é essa a vontade de Deus pra vocês. A vontade de Deus é ver vocês bem, felizes, né? Então é você que tá assistindo aí, escreve aí qual é o seu inimigo, qual é a luta das suas emoções, medo, pânico, escreve aí no comentário aí que você vai derrotar este mal hoje. Com certeza. Isso vai cair por terra na sua vida e você vai ser cheio do Espírito Santo, muito usado nas mãos do Senhor, e Deus te levantará como um guerreiro e uma guerreira de elite. Amém, amém. Pastor Cauê, Então, primeiro, chave, isso aí é uma chave, hein? Enfrentar o mal. Uau! É uma chave. O dom da fé, tem que estar ativo. Tem que estar ativo. Tem que estar ativo, tem que ter esperança, né, pastor? Mas só que às vezes tem pessoas que estão tão desanimadas, né? Eu acho que precisam de ajuda, de orientação. Tem pessoas que estão na incredulidade, acham que não tem jeito. Não sei se você já pegou casos assim, que a pessoa acha que aquela situação não tem como mudar. Já aconteceu de pegar, falar... Há próprios pastores, líderes que acham que aquilo não tem jeito. Não sei se já aconteceu. A diferença entre você viver por vista e visão. A pessoa está tão estagnada que ela acredita que o problema é maior que Deus. E outras, elas estão tão tristes com Deus por não ver tal ação na vida dela, que aí elas se frustram e continuam vivendo por vista. O que é viver por vista? É viver estagnado? É viver trancado nesse quarto, nessa cama? É viver encadeados, em bloqueios, que na realidade você não consegue vencer, e você continuar e você permanecer nele. Eu vim aqui pra te dizer que esse problema, num estralar de dedos, tudo pode voltar ao lugar. O que você precisa fazer, eu vou te dizer agora, tá? Então, se prepara, que as coisas grandes estão por vir e pra acontecer na sua vida. Se derreter e voltar ao ponto de comoção. Você precisa se render novamente à presença do Holy Spirit. Você precisa permitir com que a sinceridade toque o coração de Deus. em Salmos 51, versículo 17, diz o quê? Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um espírito quebrantado, contrito. Então, a sua sinceridade vai além. E hoje você pode ativar a sua sinceridade e paralisar o que Deus está fazendo e chamar a atenção dele, pra que tudo volte ao lugar. Ó, é forte, hein? Quebrantamento. Uau! Quebrantamento. Quebrantamento. Quebrantamento é a chave. Esse é a chave. É a chave. É a chave, a sinceridade. Sinceridade. É o que na realidade hoje eu faço que muitos ministros não explicam de avivamento, que a sinceridade nos proporciona uma atmosfera profética, uma presença real sobre o ambiente que quebra resistências, que a gente tem enfrentado muitas resistências de evangelho raso, né? Então, hoje eu tenho visto muitos bloqueios espirituais dentro das igrejas e a nossa função hoje é levar o fogo de Deus pra que essa nuvem ela seja estabelecida dentro de muitos ministérios, pastor. E até perguntar pro pastor. Sim, claro. Eu também já tive dificuldade quando eu já fui ministrar em igreja, quando a igreja tem fome, tem sede, é fácil você pregar, é fácil você ministrar, flui as coisas fáceis. Mas quando você chega num lugar o povo tá sem fome ou tá incrédulo, é uma barreira, eu tenho dificuldade, essa é a verdade, falar assim, eu tenho dificuldade de romper essa barreira. Como você faz? Você chega num lugar, tem lugar que você chega e o pessoal tá com fome, tá com sede, tá aberto, mas é aquele lugar que você vê que tem uma religiosidade, não acredita, consegue romper? Qual é a chave que você usa pra romper? É muito forte, porque a gente tá falando aqui e como estamos ao vivo, o Senhor, você entrou nesse assunto e eu olhei pro Senhor e eu vi, chegando aqui no ambiente, os anjos ministradores, né? A autoridade do Senhor está aqui conosco pra transmitir pra vocês ao vivo. Mas enfim, sobre quebra de resistência, cara, é uma coisa que a gente tem enfrentado muito hoje e existem vários fatores que você precisa manifestar pra que você obtenha muito resultado, que é uma coisa que muitos ministros hoje, eles na realidade não conseguem obter e se frustram, tá? Então, ao longo do ministério, o Senhor Deus, ele tem aperfeiçoado isso. Mas existe um português, claro que eu vou falar, um espírito que ele bloqueia muitas ministrações, tá? E a gente tem confrontado com força. em bairros, estados, países. E a gente tem também aprendido a desenvolver e a levantar líderes. Por isso que Deus nos deu o Ministério Apostólico, né? Por isso que o Senhor nos deu a Escola Fluir, que presencialmente a gente fez bastante coisa no ano de 2022 e estamos fazendo agora no ano de 2023. Inclusive agora em maio vai ter lá em Mogi das Cruzes, né? Vai ter a Escola Fluir. Nós vamos fazer a Escola Fluir. É, a data de maio. Dia 20 e 21, se eu não me engano, tá? E pra mim é uma honra poder ensinar. E tem online também. Tem. A gente tá com uma plataforma agora chamada Nove Dons do Espírito Santo, que é o 9D. Mas como faz pra pessoa entrar nessa? Você tem que ir lá no meu Instagram e me chamar no direct ou então ir no meu WhatsApp, que vai ter lá. A gente posta bastante nos stories também, falando sobre o destravar dos nove dons espirituais, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, né? Busque os melhores dons com zelos. Como é o seu Instagram já, pra o pessoal anotar? APKAUE Linhares. Você vai entrar lá com K, KAUE.Linhares, tá? O nosso canal no YouTube é APKAUE Linhares e se inscreve lá, vai ter muito material totalmente. Ele começou agora a colocar o conteúdo dele, que ele já devia ter começado faz tempo, né? Ele começou a colocar agora e vai vir muita coisa boa. Muito, muito material. Muita coisa boa. Muito milagre, não são? Então, se inscreva lá no canal dele. O canal é o KAUE? É o APKAUE Linhares. Linhares. Com K, tá? Então se inscreve, corre, porque vai ter bastante coisa da parte do reino de Deus. Eu quero pegar a sua mão e levar você bem pertinho de Jesus, o rei da glória, junto com o pastor Ariston Júnior. Aleluia. E pro sobrenatural.